Essa é a aula 4 do curso Modelos de Simulação do Sistema Solo-Planta-Atmosfera. Nessa aula, veremos simulações com o modelo AquaCrop. Visando atender a necessidade de conhecimento sobre a escassez de água, a FAO desenvolveu o modelo AquaCrop, que visa simular e estimar as relações hídricas de cultivos. O modelo AquaCrop usa um número pequeno de parâmetros. Normalmente são parâmetros bem simples e intuitivos, que são utilizados como entrada no modelo, mas, ao mesmo tempo, preserva o balanço da simplicidade, acurácia e robustez do modelo. O modelo AquaCrop calcula os componentes do balanço hidrológico e a produtividade em quatro etapas de cálculo. Na primeira etapa, o modelo calcula a transpiração em função da fração de cobertura verde ao longo do ciclo da cultura. É uma característica da cultivar e depende das condições ambientais, de solo e da atmosfera. Então, a transpiração é utilizada para calcular a produtividade da água. A produtividade da água corresponde a quantos quilos do produto por volume de água evapotranspirada. Com esse valor de produtividade da água, se calcula a biomassa da cultura e, em seguida, se calcula a produtividade através da multiplicação da biomassa pelo índice de colheita. O índice de colheita corresponde à quantidade de produção da cultura dividida pela biomassa, ou seja, a produtividade dividida pela biomassa, que é um dado de entrada desse modelo. Então, nesse slide, se explica o cálculo da produtividade em função do crescimento do selo. Então, a fração de cobertura no início da cultura, a cobertura é pequena. À medida que vai avançando, a cultura vai crescendo do selo e vai interceptando mais radiação. Essa radiação é fundamental para a fotossíntese e também para a transpiração. Então, se calcula a transpiração em função da interceptação da radiação solar no docel. Então, se calcula, inicialmente, a evapotranspiração de referência em função da temperatura máxima, mínima, umidade relativa e vento. Essa é a transpiração de referência multiplicada pelo coeficiente da cultura para a transpiração, que é dependente, então, da fração de cobertura vegetal. Porém, se a cultura tiver restrição de água no solo, então ela vai ter restrição nessa transpiração. A transpiração não vai ser mais a potencial, vai ser a transpiração real. Então, o modelo utiliza coeficientes de estresse, nesse caso aqui é o KS, o coeficiente de estresse do solo, que diminui a transpiração da potencial para a transpiração real. Com esse dado de transpiração, calcula-se, então, a produtividade da água, que é um dado de entrada do modelo para várias culturas. A FAO fornece alguns dados para algumas culturas. Então, se calcula a produção da biomassa em função desse coeficiente da cultura, a produtividade da água, e se multiplica, então, pela soma da evapotranspiração durante o ciclo. A caracterização da cultivar é necessária para a simulação. Na caracterização da cultivar, se informa, no banco de dados, qual é a evolução da fração de cobertura. Então, o docel, no início, é diminuto, é pequeno, então, a fração de cobertura é zero, olha aqui na semeadura, e depois a cultura vai ocupando o solo até o fechamento das linhas. Então, esse prazo aqui é o tempo para a fração de cobertura máxima. A gente precisa ter informação da cultura. Normalmente, a gente utiliza medidas de campo, de experimentos de campo, para obter esses coeficientes. Então, quanto tempo que demora para haver o máximo desenvolvimento do docel, e também, né, quando que começa a senescência. Então, esse docel, ele se mantém elevado, podendo, então, cobrir o solo totalmente, ou uma fração de cobertura, ou 80%, quando o docel não é tão desenvolvido, ou 70%, dependendo do espaçamento da cultura. Então, ao atingir o máximo desenvolvimento do docel, normalmente, essa cultura se mantém com esse docel, e a partir de determinada data, começa uma fase de senescência. Então, o docel começa a diminuir pela senescência da folha, caída nas folhas, até a maturidade fisiológica. Então, com dados de um experimento, é possível definir qual que é o tempo para atingir a fração de cobertura máxima, quando que começa a senescência, e qual que é o tempo da maturação, além dos valores da fração de cobertura ao longo do ciclo. Então, com esses dados, se calcula a transpiração. Essa fração de cobertura é muito importante porque está relacionada com a interceptação da radiação solar no docel. Nessa relação evapotranspiração com o ambiente, a energia corresponde a cerca de 70%, 80% do valor estimado da transpiração ou da evapotranspiração. Corresponde à energia interceptada no docel. Ainda relacionada com a fenologia e o desenvolvimento da cultura, é importante também definir, para uma determinada cultura, a evolução do sistema radicular. da mesma forma que tem a expansão do docel, o sistema radicular também tem um aprofundamento, atingindo assim, iniciando com uma profundidade menor, que seria a da semente, e a semente vai rapidamente aumentando a profundidade, o volume de solo explorado, e se mantém constante até o fim do ciclo. Então, é importante saber qual é o tempo para atingir a máxima profundidade de raízes e qual é essa profundidade. Essa profundidade de raízes é importante porque está relacionada com o volume de solo explorado. Então, o volume de água disponível para a cultura depende da profundidade, ou seja, do tamanho do reservatório e quanto de água que o solo retém. A transpiração é calculada em função da evapotranspiração de referência, calculada diariamente, com dados da fração de cobertura. Então, com esses dados de fração da cobertura é que se define o coeficiente de cultura para a transpiração. Se tiver condições plenas de água no solo, bom suprimento hídrico, essa transpiração vai ser a transpiração potencial, ou transpiração máxima. Porém, se faltar água no solo, vai ter condições de estresse, ou pode ocorrer salinidade do solo. Então, essa transpiração máxima, ou transpiração potencial, é decrescida por um coeficiente Ks, um coeficiente de estresse. O cálculo da biomassa e produtividade da cultura se considera a transpiração como o componente útil para o cálculo da produtividade. e considera que a evaporação não é um fator produtivo que compõe a produtividade da cultura. Então, a evaporação é um desperdício, enquanto que a transpiração é necessária. A necessidade da transpiração, que aparentemente pode ser uma perda, mas a transpiração tem a função de resfriar a planta nas horas mais quentes do dia e ela é absorvida pelas raízes e é transmitida pelas folhas e sai em forma de vapor d'água pelos estômagos. Então, quando tem bom suprimento de água, os estômagos estão abertos. Estando aberto, se perde água ou vapor d'água para a atmosfera e se faz a entrada de CO2 que é utilizado na fotossíntese. Então, o fundamento é quanto mais transpira, mais tempo os estômagos estão abertos e, consequentemente, se assimila mais CO2 e o CO2 é a fonte primária para a produção dos carboidratos. Os carboidratos, depois combinados com outras substâncias, fazem o tecido vegetal. Então, a biomassa, ela é proporcional à transpiração. Nesse modelo, se calcula a transpiração para calcular a biomassa porque a quantidade de água transpirada está relacionada com a quantidade de fotossíntese. Então, esse gráfico mostra a relação entre transpiração e biomassa na parte aérea. Então, a medida que vai transpirando, por exemplo, 100 milímetros, tem 500 quilos por metro quadrado, 500 quilos por hectare de biomassa. aumenta a transpiração, vai aumentando a biomassa. Então, a biomassa pode ser calculada pela produtividade da água que é dado aqui pela declividade dessa curva. Então, a produtividade da água é quantos quilos por metro quadrado por milímetro de água aplicada. Então, para cada cultura, estabelecendo essa relação biomassa sobre transpiração, a declividade dessa reta corresponde à biomassa produzida por unidade de transpiração, ou seja, quilogramas por metro quadrado, quilogramas por hectare por milímetro. Então, esse se chama produtividade da água. E ela é constante para um determinado ciclo, se as condições forem ótimas. Para representar as condições diversas de clima, de um clima para outro, a produtividade da água é normalizada. Ela é dividida pela demanda da atmosfera, que é a evapotranspiração de referência. Então, nesse cálculo, a produtividade da água, ao invés de ser a simples soma da transpiração, é a relação de transpiração e evapotranspiração de referência. Então, utilizada a soma dessa relação, se calcula a produtividade da água. Com isso, pode ser esse valor da produtividade da água ajustado pode ser utilizado em outras regiões diferentes da que foi obtido essa relação. A produtividade da água também é afetada pela concentração do CO2 na atmosfera. Para uma condição de referência, se determina, então, a produtividade da água. Uma condição em que se enriquece a atmosfera com CO2, por exemplo, com a estufa, se injeta CO2 na estufa, essa produtividade da água aumenta, ou seja, produz mais por unidade de água, produz mais produtividade biológica, biomassa, por quantidade de CO2. Então, também isso ocorre em função de mudanças climáticas. À medida que passa o tempo, a nossa atmosfera vai tendo a concentração de CO2 aumentada. Então, fazer o cálculo de dados meteorológicos há 20, 30 anos implica em menor concentração de CO2. Hoje, com maior CO2, teria-se uma maior produtividade. porém, desde que a temperatura não seja limitante. Além da água, outros fatores decrescem a produtividade. Determinadas temperaturas podem afetar o crescimento da planta, podem diminuir o crescimento da planta. e se forem muito severas, essa temperatura pode ser letal para a planta. O aquacrop utiliza para esses fatores de estresse uns coeficientes KSB. O KS, por exemplo, é o coeficiente de estresse para solo. E pode ser um coeficiente de temperatura. No caso aqui, é um coeficiente que calcula o estresse de cultura. Por exemplo, uma temperatura que afeta o crescimento da cultura. Por exemplo, 10 graus aqui nesse ponto e aqui 0 grau. A medida que a hora que chega a 10 graus não tem efeito. Então, por isso, esse coeficiente tem um valor de 1 multiplica pelo valor da transpiração. Então, não decresce essa transpiração e não decresce a produtividade da água. À medida que vai decrescendo essa temperatura, esse efeito vai ficando mais drástico. Ou seja, a hora que chega para a terra perto de 3 graus, nesse caso, nesse exemplo aqui, o decréscimo seria a metade. A hora que chega em 0 grau ou temperaturas menores, ocorre o estresse total. Ou seja, pode ocorrer até a morte da planta. Então, nesses modelos se calcula a taxa potencial. Por exemplo, se calcula a transpiração. Se tiver estresse de água, essa transpiração multiplicada por esse coeficiente de estresse que varia de 1 até 0 nessa faixa que é considerada crítica, se for o caso da transpiração e de faltar água no solo, à medida que vai secando o solo e vai decrescendo a transpiração até o ponto que a planta fecha os estômagos e não transpira mais. Ainda ilustrando o efeito do estresse na transpiração, temos aqui o estresse hídrico. Então, a cultura quando tem bom suprimento de água no solo, o solo está cheio de água, a transpiração depende do produto do coeficiente de cultura que é relacionado ao docel vegetal, às vezes aí vai para a transpiração de referência. Então, a transpiração é máxima porque tem bom suprimento de água no solo e mantém os estômagos abertos. Porém, à medida que o solo decresce, a omissão e a umidade, ocorre estresse de água. Então, é aplicado esse KS, é um coeficiente de fechamento de estômagos devido à restrição de água no solo. Então, nesse caso, é deficiência de água no solo. Algumas vezes pode ocorrer excesso de água no solo e esse excesso pode afetar a eração da zona radicular e também causar esse decréscimo. Então, esses coeficientes, geralmente, como eu apresentei no slide passado, eles variam de zero a um. Quando é zero, significa condição drástica. Nesse caso, a transpiração seria zero devido à falta de água, fechamento de estômagos, esse coeficiente KS, STO, de estômago, e ou devido à aeração. Quando não tem essas condições de estresse, esse coeficiente tem um valor 1. Então, a transpiração é a transpiração máxima. Então, tendo aqui ainda esse coeficiente de estresse, de fechamento de estômago, e aqui uma ilustração do solo. O solo aqui na capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. quando o solo está na capacidade de campo, esse nível de estresse é zero. Então, o coeficiente de KS é 1. Não ocorre estresse. À medida que a água vai decrescendo, o que chama água facilmente disponível, o estresse, o coeficiente de estresse, se mantém no nível igual a 1. Ou seja, não afeta a transpiração da cultura porque a cultura consegue absorver a água na velocidade necessária equivalente à evapotranspiração. Mas, a hora que chega num valor crítico que varia para cada cultura, então, essa umidade crítica, o armazenamento crítico, a planta começa a ter dificuldade para absorver a água e começa a fechar os estômagos. Então, à medida, esse coeficiente vai variando de 1, que seria 100% da transpiração, a transpiração máxima, para 50% ou até 0%, que é um ponto de murcha permanente. Então, esses efeitos de estresse, eles são graduais, são inexistentes na fase ótima, que tem um bom suprimento hídrico, no caso temperatura na faixa adequada e nas condições subótimas de água ou de temperatura, esse estresse é gradual. Então, essa é a mesma ilustração, mas visto de uma maneira mais didática, mais clara. Então, a gente tem aqui a fração de cobertura e esse coeficiente de estresse. Essa fração de cobertura vai afetar o crescimento do docel. Afetando o crescimento do docel, vai decrescer a transpiração da cultura. Então, é esse coeficiente aqui que é representado variando de zero a um, ele é um quando o solo está próximo da capacidade de campo. E à medida que ele vai diminuindo, ele vai chegar no valor crítico superior em que o efeito começa a aparecer. à medida que vai diminuindo a umidade do solo, vai aumentando a depleção de água do solo, a retirada de água do solo, esse coeficiente aqui vai decrescendo e vai causando decréscimo na área do docel, no crescimento da área do docel. Então, o docel vai crescendo menos, até que se atingir o estresse completo. Nesse caso, a cultura fecha estômago e o docel não cresce mais. A produtividade da biomassa é calculada pela somatória da transpiração. para calcular a produtividade de grãos dos frutos, a produtividade econômica da cultura, é preciso multiplicar pelo índice de colheita. Esse índice de colheita representa a relação, a divisão entre, por exemplo, a produtividade de grãos pela biomassa. Um índice de colheita de 0,5, significa que 50% da produção dessa biomassa aqui, vamos supor, 12 toneladas por hectare, 50% seria 6 toneladas de grãos. Então, 6 toneladas por 12 toneladas de biomassa representa um índice de colheita de 0,5. Esse índice de colheita é afetado pela temperatura e pela umidade do solo. Então, ele pode aumentar ou diminuir. E essa relação é também característica para cada espécie. Tem espécies melhoradas, que são boas, que tem um índice de colheita de 0,5 ou 50%. Tem outras cultivadas que tem um índice de colheita de 0,6. Ou seja, 60% da biomassa é convertida em produção econômica com grãos. Então, a gente pode calibrar esse índice de colheita. É uma característica da cultura que varia para cada cultura. A gente pode ajustar esse índice de colheita em função da água, da fertilidade e da salinidade. O índice de colheita, ou seja, a formação da produtividade da cultura ocorre logo depois do florescimento. No florescimento só se tem biomassa, o índice de colheita é zero. À medida que vai formando os grãos, os grãos vão aumentando em massa e vai sendo mais expressivo. então começa com 20%, 40%, nesse caso aqui até 60% da produtividade da cultura é o índice de colheita. Então é importante estabelecer essas fases, isso está ligado à fenologia. Então depende da duração do florescimento que a gente observa em campo para determinada cultivar e normalmente esse índice de colheita atinge o valor máximo quando a cultura atinge a senescência. E assim é importante a gente saber quanto tempo que se gasta, quanto tempo que dura o florescimento e quanto tempo que começa a senescência da cultura. ainda ilustrando a evolução do índice de colheita aqui é o florescimento então o florescimento para formar por exemplo as estruturas vegetativas lá por exemplo reprodutivas por exemplo o grão a vagem tem um intervalo aqui um atraso uma fase e a medida que vai se caminhando para a maturação fisiológica tem um acréscimo linear do índice de colheita então esse índice de colheita é nesse caso aqui é máximo ele pode sofrer efeito de temperatura da fertilidade do solo e da disponibilidade de água. então ilustrando aqui o efeito de um estresse no índice de colheita a gente entra com os dados da cultura como é que a cultura desenvolve na condição ótima então nessa parte cinza aqui é a fração de cobertura e ocorrer nesse caso aqui nesse exemplo vai ocorrer um estresse ou de temperatura ou de estresse de água e que vai limitar o crescimento do docel então por enquanto nessa fase aqui antes do florescimento vai afetar a produção de biomassa nesse ponto aqui de florescimento e que tem a evolução do índice de colheita então a planta vai crescendo no caso dessa planta com estresse ela teve uma antecipação da fase de maturação então ela amadureceu antes e o índice de colheita ao invés de chegar no máximo ele foi interrompido então ao invés por exemplo de chegar ao índice de colheita de 60% de 0,6 aqui ela chegou em 0,4 ou 40% então esse índice de colheita a gente entra com o valor cheio para determinada cultura como dado de entrada do mesmo jeito que a gente alimenta o modelo com a fração de cobertura e dependendo do estresse que ocorreu essa fração de cobertura é ajustada e consequentemente esse índice de colheita vai ser ajustado nesse caso aqui ao invés de ter uma produtividade maior ele vai ter uma produtividade menor essa é a interface para rodar o modelo a crop começa com o botão start e esse aqui é a interface com os vários campos primeiro um grupo de entrada nessa parte aqui são os módulos de entrada de clima cultura o manejo do solo tipo irrigação as características do campo da área essa é simulada e o solo então no clima se faz a especificação dos dados para rodar o modelo aquacrop a gente utiliza dados meteorológicos diários de estações meteorológicas podemos pegar um arquivo em excel porém a importação desses dados para o banco de dados do aquacrop tem que ser feito com um arquivo texto então a gente seleciona esse arquivo seleciona os dados para serem importados para o sistema os dados de solo também são necessários para o sistema a necessidade então de buscar as características de solo e possível se tiver medidas desse perfil de solo entrar no sistema também tem características de lençol freático da posição do lençol freático que pode ser considerada ou pode ser considerado deixado em branco no caso de não considerar o lençol freático ou o lençol freático é muito profundo essa é a interface para caracterizar o perfil de solo então o perfil de solo pode ser subdividido em horizontes de acordo com as características diagnósticas desse perfil nesse caso aqui tem cinco camadas e se define a espessura de cada camada 10 centímetros 15 centímetros nessas últimas camadas 30 centímetros com base na classe textural do solo o modelo do sistema aqua-cópico ele define a a retenção de água no solo a saturação a capacidade de campo e ponto de murcha permanente porém é preferível utilizar os valores medidos em curva de retenção de água sempre que estiverem disponíveis porque são mais exatos do que os valores estimados além disso há necessidade do valor da condutividade hidráulica saturada esse valor é difícil medir normalmente é obtido em cilindros concêntricos e nesse caso o aquacrop no seu banco de dados ele sugere valores que a gente pode adotar ou não para caracterizar o escorrimento superficial tem os bancos de dados de solos tem a opção de definir as características da superfície do solo então o escorrimento superficial é dado pelo método de número curva então de acordo com as características do solo você define então esse número curva e vai determinar se o solo é do grupo hidrológico mais suscetível a escorrimento superficial ou não ou se tem práticas de conservação do solo ou não e na superfície do solo se define também a quantidade de água que é prontamente disponível para evaporação então a superfície de evaporação é considerada como sendo 4 centímetros e de acordo com a retenção de água do solo se define qual que vai ser a água prontamente disponível para evaporação então se sugere valores aqui foi sugerido 10 milímetros e para esse tipo de solo escolhemos 6 milímetros no caso de se considerar o lençol freático esse lençol freático pode ser posicionado em diferentes profundidades no caso aqui 4 metros e o modelo vai calcular a ascensão capilar a contribuição do lençol freático para as zonas de raízes seguindo a lista de dados de entrada o próximo é a cultura então a cultura na necessidade de especificar aqui a tecnologia as condições de crescimento vegetal vegetativo e reprodutivo então é entrado nesse modo contra os dados da cultura o modelo sua crop ele divide os coeficientes da cultura em dois grupos um grupo limitado que está mais ligado a característica da cultivar do tipo ciclo de crescimento como é que o docel se desenvolve e um outro grupo mais completo que engloba todos os coeficientes que normalmente a gente não mudaria são as características de estresse hídrico estresse de temperatura estresse de salinidade de fertilidade e isso é muito característico da espécie são características fisiológicas enquanto que esse outro primeiro grupo são mais características da cultivar são as características fenológicas que variam muito de uma cultivar para a outra normalmente a gente começa modificando esse grupo de coeficientes aqui e para um ajuste mais fino a gente pode fazer alguma adaptação ou um ajuste nesses coeficientes mas de fisiologia tem um experimento precisa de um experimento ou informações do ciclo fenológico da cultivar que a gente está utilizando podemos escolher no banco de dados uma cultura e a partir dessa cultura a gente preencher as particularidades da cultivar então assim nós precisamos dos estágios fenológicos a emergência da semeadura e a emergência qual que é a duração ao máximo fração de cobertura a máxima profundidade de raízes o começo da senescência a maturidade o florescimento e o comprimento do período de construção do índice de colheita e a duração do florescimento então essas informações podem ser obtidas das características da cultivar ou de experimentos do campo e aqui são para uma dada um dado experimento uma dada lavoura que a gente queira simular então aqui são as datas que ocorrem esses eventos esses estágios fenológicos então esse é fundamental para fazer uma boa simulação começamos com a fenologia então se tiver bem simulado os estágios fenológicos tem boa chance de simular os outros processos o crescimento da cultura é bem simulado se o desenvolvimento que é essas fases fenológicas então aqui nós estamos nessa aba aqui desenvolvimento que precisa ser bem especificada para simular a cultivar outros dados importantes é como que se desenvolve a fração de cobertura medidas de campo são possíveis ser feitas com aplicativos que medem a porcentagem de vegetação em relação ao terreno então temos aí um aplicativo que é colocado em celular que tira uma foto sobre as linhas da cultura e imediatamente ele fornece essa fração de cobertura então essa fração de cobertura é feita ao longo do ciclo de cultivo e é muito importante para determinar a transpiração da cultura então isso está amarrado com esses períodos aqui fenológicos como é que evolui essa área foliar com os períodos fenológicos o valor máximo do coeficiente de cultura então o Kc coeficiente de cultura para transpiração nesse caso aqui foi colocado 1,10 como esse valor do coeficiente que é multiplicado pela evapotranspiração de referência para calcular a transpiração então esse valor sendo 1,10 ele é variável esse coeficiente esse 1,10 seria o período de máxima evapotranspiração de máximo desenvolvimento da fração de cobertura no início quando a fração de cobertura é pequena prevalece a evaporação então a evaporação é igual ao coeficiente de evaporação que é igual a 1 menos a fração de cobertura e a medida que se caminha no ciclo a evaporação vai diminuindo esse coeficiente de evaporação é menor e chegando até a valor zero quando o coeficiente de cultura ou a fração de cobertura são máximos e tem uma possibilidade ainda de introduzir um efeito do envelhecimento do céu para que vai causar um pequeno decréscimo na transpiração à medida que a planta vai envelhecendo esses aqui são os coeficientes da cultivar relacionados com a produtividade então tem aqui um valor essa aqui é a soma da evapotranspiração e essa é a biomassa lembra que a declividade dessa curva é a produtividade da água esses valores são sugeridos para a cultura C3 e cultura C4 vendo aqui que as culturas C3 tem menor produtividade da água e a C4 tem maior produtividade da água consequentemente maior eficiência posso fazer aqui escolher um ajuste para a concentração de CO2 mas nessa cultura do exemplo aqui seria uma cultura C3 que corresponde a 15 gramas por metro quadrado então esse é um valor fixo mas que é característico para a cultura porém pode ser ajustado de acordo com a necessidade de calibração então uma vez definidos os arquivos meteorológicos as características da cultura aqui podemos definir a irrigação que manejo de irrigação que foi aplicado se estamos fazendo a simulação de um experimento colocamos as quantidades de irrigação que foram realmente aplicadas ou podemos definir um método de irrigação um critério de irrigação automático para fazer uma simulação que não seja real um experimento que não seja real se for real a gente coloca as mesmas condições do experimento então essa área do trigo aqui dessa simulação ela tem as características de manejo da cultura por exemplo se é um plantio direto ou convencional vai ter cobertura morta e que vai implicar na evaporação do solo esse outro arquivo então é o arquivo de solos da área experimental definido também como as características de superfície se vai ter escorrimento superficial ou aquelas condições de evaporação no solo definimos o período de simulação nesse caso aqui é uma simulação do dia 30 de março a 1º de agosto e nessa área que começa com determinada conteúdo de água no solo então aqui se define as condições iniciais da simulação quanto de água no solo que vai ter e também então completado isso podemos ainda acrescentar dados observados se for um experimento real podemos colocar dados observados para comparar com os dados de simulação então tudo isso pronto definido podemos rodar o modelo nesse botão roda esse modelo para se ter então os resultados então essa é uma interface com os resultados da simulação tem aqui um período possível avançar esses resultados dia a dia nesse caso aqui tem 125 dias o ciclo da cultura a primeira aba aqui é a transpiração da cultura em seguida é a fração de cobertura a evolução do docel e nesse caso nós estamos vendo aqui clima cultura e solo é o armazenamento de água na zona radicular essa cultura foi definida como tendo 60 centímetros aqui essa linha é a capacidade de campo essa de baixo aqui é o ponto de mocha permanente e essa linha verde é o fechamento de estômato então é dado aqui pelo estresse estômato closer é o fechamento de estômato que deu 5% de estresse do período de estresse e que afetou também essa expansão do docel então esses pequenos períodos aqui de estresse afetou muito pouco isso é uma condição irrigada e que resultou em uma biomassa produção de biomassa de 12,542 toneladas por hectare e de produtividade de grãos de 6.316 toneladas por hectare é possível então comparar com os dados observados nesse caso aqui é a matéria seca a biomassa e esses pontos são os valores observados então à medida que a cultura desenvolve aumenta essa biomassa próximo de 13 toneladas por hectare mostrando aqui que o modelo simulou adequadamente a biomassa então é possível fazer uma análise estatística tem essa opção para ver a concordância entre os valores observados e estimados então os dados estatísticos são apresentados no gráfico de dispersão no eixo x simulado e no eixo y observado então essa aqui é uma reta 1 para 1 que significa que se os pontos caírem nessa reta quanto mais próximo dessa reta mais exato é o modelo então tem vários índices aqui o coeficiente de correlação 0,98 é ótimo o erro de quadrado médio é 1 tonelada esse erro quadrado médio 13,5 o índice de 0,97 mostra aqui uma boa concordância do modelo uma boa estimativa do modelo para calcular então a biomassa a mesma coisa acontece com a tração de cobertura que nesse experimento teve medidas próximas dos valores mais elevados então está mostrando aqui que teve uma boa concordância ou seja o modelo seguiu os dados observados durante o ciclo e isso é é mostrado pelo eixo de dispersão então está bem próximo também esses índices aqui são elevados comprovam que o modelo simulou adequadamente os dados mais uma possibilidade é a simulação do armazenamento de água no sol então aqui nesse ponto verde é capacidade de campo esse vermelho é o ponto de bucha permanente então mostrando que esse é o tratamento irrigado o armazenamento de água muito próximo da capacidade de campo o modelo também possibilita a gente visualizar aqui o arquivo de saída então é muito detalhado desde gravidia até os coeficientes de cultura evapotranspiração balanço de água no solo então tem esse grupo de dados de saída então aqui tem desenvolvimento da cultura e produção raiz e água no solo os dados climáticos de entrada e assim por diante é possível também gravar esses dados dos resultados das simulações e que eles são disponibilizados na pasta do aquacrop em output então aqui tem os dados climáticos de condutividade elétrica de água no solo da cultura e os dados de avaliação então são os dados simulados que a gente pode importar pelo Excel e comparar com dados observados ou simplesmente fazer a apresentação dos resultados próximos de Obrigado.